Saiu nesse momento. Diretoria de olho em destaque do Uruguai. Veja essa notícia. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o alvinegro carioca. Rumores surge indicando que a diretoria do Botafogo está mirando um novo reforço para fortalecer sua equipe, e o nome que tem ganhado destaque nos bastidores é o do jogador Fabrício Dias, atualmente no Liverpool do Uruguai. Com a intenção de aprimorar o desempenho da equipe, o Botafogo busca talentos promissores e habilidosos, e Dias parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. Fabrício Dias, um jovem talento uruguaio, tem se destacado em sua carreira no futebol. Com apenas 20 anos, o meio atacante já chamou a atenção de diversos clubes, incluindo o Liverpool do Uruguai, onde tem mostrado um desempenho impressionante. Suas habilidades técnicas, visão de jogo e capacidade de criar jogadas têm impressionado os observadores, colocando-o em evidência no cenário do futebol sul-americano. A diretoria do Botafogo, ciente da importância de reforçar seu elenco, enxergou em Fabrício Dias um potencial investimento para agregar qualidade ao time. Além de suas habilidades técnicas, o jogador também possui características que se alinham com a filosofia de jogo do clube, com sua versatilidade em diferentes posições no meio de campo e sua capacidade de finalização. No entanto, é importante ressaltar que as negociações envolvendo transferências de jogadores são complexas e envolvem diversos fatores, como o interesse do próprio atleta e o acordo entre os clubes. A diretoria do Botafogo está trabalhando arduamente para viabilizar a contratação do jogador. Caso as negociações avancem e um acordo seja alcançado, Fabrício Dias poderia se tornar uma peça-chave no elenco do Botafogo, contribuindo para fortalecer o meio de campo e elevar o nível de competitividade do time. E aí, torcedor? O que acha do interesse do glorioso em Fabrício Dias? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.